Como eu falei no vídeo anterior, queria fazer desse macacão aqui, um macacão para a menina. Então, eu vou iniciar com 22 correntes, na segunda corrente vou fazer um ponto baixo. Vou fazer ponto baixo para cada alça de correntinha e no final vou ficar com 20 e um ponto baixo. Vou fazer ponto baixo para cada alça de correntinha e no final vou ficar com 20 e um ponto baixo para cada alça de correntinha e no final vou ficar com 20 e um ponto baixo para a menina. Feito os 21 pontos baixos, vou fazer uma corrente, viro e vou caminhar com ponto baixo para cada ponto baixo. Vou fazer seis carreiras de ponto baixo para poder começar o desenho que eu vou fazer com a cor lilás. Quando fizer as seis carreiras eu volto para iniciar. Fiz aqui as seis carreiras, agora eu vou fazer uma correntinha, viro, vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. Só que eu não finalizo o ponto baixo, vou pegar a lã lilás e vou trocar aqui com a branca, com a lilás no lugar da branca. Vou dar um nó aqui só para não se soltar. Agora eu vou caminhar com o lilás por cinco vezes. Um, dois, três, quatro, e no quinto eu já vou e troco com o branco. Vou deixar o lilás aqui, eu não vou caminhar por cima dele, vou caminhar só por cima desse restinho aqui do lilás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Uma corrente, viro, no mesmo lugar faço um ponto baixo. Vou fazer ponto baixo para cada ponto baixo até chegar no sétimo ponto baixo, onde eu vou trocar, vou puxar essa linha branca aqui para trás e vou colocar a minha linha lilás aqui por dentro. Vou caminhar por cima do branco por sete vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e no sétimo eu passo o lilás para esse lado. Um, dois, três, quatro, e troco com o branco. Agora eu vou fazer sete na cor branca. Uma corrente, viro, e vou caminhar com ponto baixo até chegar, deixa eu ver, até chegar no sétimo ponto baixo, onde eu vou repetir esses sete pontos baixos. Eu vou fazer aqui esses pontos baixos e volto quando chegar nesse ponto baixo. Cheguei aqui, fiz dois, quatro, seis, eu tinha errado, não era mais uma carreira com sete, não, era seis, só que aqui no sexto eu vou trocar a cor da lã novamente, a branca pela lilás. Vou caminhar por cima da lã, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e no nono eu troco pelo branco, deixo o lilás aqui, eu não vou caminhar por cima dele, e faço um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Subo uma corrente, viro, faço um, dois, três, quatro, cinco, no sexto eu troco a cor da lã, e vou caminhar por nove vezes por cima da lã branca. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. E nesse nono aqui eu já troco a cor da lã novamente, troco a lilás, puxo pra esse lado, e vou caminhar por seis vezes com o branco. Volto na próxima carreira quando tiver feito já esses pontos na cor branca. Fiz aqui os seis pontos baixos, já troquei a cor da lã, vou fazer novamente nove pontos baixos na cor lilás. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e no nono ponto eu troco pelo branco. Vou caminhar por duas vezes por cima da cor lilás. Agora, eu tiro o lilás, volto lá pra trás, e vou fazer seis na cor branca. Um ponto baixo, viro, faço quatro pontos baixos, dois, três, e no quarto eu troco o branco pelo lilás. Vou fazer 13 pontos baixos na cor lilás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, e treze. No treze, eu troco a cor da lã. E faço novamente quatro, puxar a lã lilás pra esse lado. E faço novamente quatro pontos na cor branca. Subo uma corrente, faço quatro pontos baixos na cor branca. No quarto ponto, troco pelo lilás, caminho com o lilás por 13 vezes. Ponto baixo, 13 pontos baixos na cor lilás. Aqui no final, eu troco novamente. Vou caminhar uma vez por cima do lilás. Trocar aqui pelo branco e vou caminhar uma vez por cima do lilás. Puxo ele pra trás, faço os quatro pontos baixos na cor lilás. Faço uma corrente, viro, faço um, dois. No terceiro, eu troco o branco pelo lilás, passo o lilás, o branco pra dentro. Vou fazer cinco pontos. Um. Dois. Três. Quatro. E no quinto, eu troco o branco pelo lilás. Vou caminhar por cima do lilás agora, por cinco vezes. Dois. Três. Quatro. E no quinto, eu troco novamente o branco pelo lilás. E vou fazer novamente cinco pontos na cor lilás. Três. Quatro. E no quinto, eu troco. Vou fazer três pontos baixos na cor branca. A próxima carreira, eu vou repetir. Deixei o lilás desse lado, hein? Vou desmanchar aqui e vou puxar pra cá. Essa próxima carreira, eu vou repetir toda igual a essa. Aqui eu troco. Aqui eu troco. No branco pelo lilás, vou fazer por cima do branco, cinco pontos na cor lilás. Dois. Três. Quatro. No quinto, eu troco o lilás pelo branco. Vou caminhar por cima do lilás por cinco vezes. No quinto ponto, eu já troco o branco pelo lilás. E vou fazer mais cinco pontos na cor lilás. Um, dois, dois, três, quatro. E no quinto, eu já troco novamente o lilás pelo branco. Finalizo a carreira com três pontos baixos. Uma corrente, viro desse lado. Agora, eu vou fazer um, dois, três. Tá toda enrolada aqui, deixa eu desenrolar. Três. Agora, eu vou fazer... Um ponto baixo. Vou trocar... O branco pelo lilás. Vou caminhar por três vezes. Uma, duas. E no terceiro, eu troco o lilás pelo branco. Vou fazer sete pontos brancos, pontos baixos na cor branca, por cima do lilás. No sétimo, eu troco novamente pelo lilás e faço três pontos baixos na cor lilás. No terceiro, eu troco o lilás pelo branco. E finalizo essa carreira com um, dois, três, quatro pontos. Caminhei por cima do lilás pra finalizar a carreira. E aqui tá pronto o meu... A minha mini. Vou fazer um lacinho e colocar aqui. Agora, eu vou fazer... Fiz uma correntinha. Vou caminhar por... 21 pontos baixos por seis carreiras. Vou fazer as seis carreiras e volto pra pregar essa parte do... No macacão. Finalizei aqui... As seis carreiras e ficou assim. Dá pra menino também usar com essa parte aqui. Do Mickey. E pra menina, só colocar um lacinho, fica da Minnie. Só que, pra menina, além do lacinho, eu ainda vou colocar um babadinho desse lado e desse aqui, até chegar nas costas. Eu vou fazer aqui uma pequena mudança. Esses três botões aqui, eles vão pra parte de trás. E eu vou pregar nessa parte aqui da frente. Então, pra pregar aqui na frente, eu vou fazer assim. Eu vou colocar, tem que ser do mesmo, na mesma carreira, vou precisar de dois marcadores, contar a mesma quantidade de carreiras, tanto de um lado como do outro. Pra não ficar nem tão... Muito pra baixo, nem muito pra cima. Então, eu vou deixar aqui. Vou olhar qual a carreira, contando aqui, e vou marcar. Quando eu contar aqui, eu volto pra mostrar onde vou marcar a outra. Eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Na dezesseis. Eu vou marcar aqui. Desse lado e desse. Aqui tem vinte e uma carreira. Contando a partir dessa primeira de ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e uma. Do mesmo jeito, eu vou contar desse marcador aqui pra cima. Ou melhor, do marcador pra cima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Vou marcar aqui. Vou pegar outro marcador, coloco aqui, coloco aqui e pego aqui. Então, eu vou costurar essa parte aqui com ponto baixo ou com agulha de tapeçaria. Eu vou preferir fazer com agulha de tapeçaria. Do mesmo jeito, vou fazer aqui. Vou contar dezesseis, contando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. No dezesseis, eu coloco o marcador. E coloco nesse ponto aqui embaixo. Desse aqui, eu já conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. No vinte e um, coloco mais um marcador daqui até aqui. Agora, eu vou ver se tá certo. Vai que, de repente, um tenha ficado maior que o outro. E agora, eu vou costurar essa parte aqui. Eu já coloquei aqui a agulha. Pelo lado avesso, que é esse aqui, onde tem esses pedacinhos de linha branca, onde dá pra ver. Vou tirar o marcador. E vou começar a fazer a costura aqui. Até chegar nesse marcador aqui. Do mesmo jeito, vou fazer do outro lado. Quando tiver os dois lados prontos, eu vou colocar as duas alças no macacão pra mostrar como vai ficar. Volto quando costurar os dois lados. Preguei aqui os dois lados. Puxei as pontinhas das linhas da lã aqui por dentro pra, quando for fazer o babadinho, passar por cima. Esse aqui é o lado direito. O lado avesso ficou assim. Com um pouco grosseiro, que foi onde eu fiz a costura. E esse lado aqui é onde eu fiz o... Deixei a pontinha da linha branca, quando trocava a cor da linha, e ficou assim. Não ficou tanta ponta aparecendo, porque eu não caminhei muito por cima das cores. Só eram duas cores, então ficou assim. Agora, eu vou fazer o babado desse lado aqui. Eu já postei aqui no meu Instagram, desse jeito. E eu já vi que dá também pra usar desse jeito aqui pra menino. Sem o babadinho. Do jeito que tá aqui também dá certo pra menino. Agora, eu vou com a linha na agulha, dei uma laçada. Aqui onde tá essa pontinha da linha que eu puxei daqui até aqui. Eu vou começar a fazer... Pontos altos. Três correntes. No mesmo lugar, eu vou fazer... Dois pontos altos. Dois pontos altos pra cada ponto baixo. Vou fazer... Até... A metade desse... Até aqui, mais ou menos. Deixando mais ou menos essa parte aqui, sem fazer esse babado. Então, quando chegar aqui, desse outro lado, eu volto. Fiz até chegar aqui... Na parte de trás, onde fica o X. Eu deixei mais ou menos... Depois dos botões, eu deixei ainda essa quantidade de carreiras aqui. Quem quiser fazer até embaixo, pode fazer. Aqui na frente também. Quem quiser começar daqui, pode tá começando. Eu vou começar daqui, porque... Eu acho que ele vai ficar mais bonito se... Deixar essa parte de baixo sem fazer. E a parte de trás também, fazendo até chegar aqui perto do X. Pronto. Chegou perto do X, das costas, eu paro. Subo três correntes. E vou fazer assim. Um aumento... E um sem aumento. Fiz um aumento, um sem aumento. Um aumento... Um sem aumento. Até chegar ao final da carreira. A próxima carreira, eu vou fazer toda sem aumento. Toda ponto alto sobre ponto alto. E volto pra fazer uma carreira de bico com a cor lilás. Finalizei aqui, um lado, e ficou assim. Pode deixar assim, só com as três carreiras brancas. Ou pode também tá colocando uma carreira de picô com lilás. Eu vou fazer o outro lado, e depois eu vejo se vai precisar colocar uma carreira de picô ou não. Agora, eu vou começar esse do outro lado. Eu vou começar... Aqui... Desse lado aqui. Pra começar pelo lado direito. Que essa aqui, a primeira carreira é do lado direito. A segunda é do lado esquerdo. A terceira é do lado direito. Então, eu vou ter que começar aqui. Pra ficar do mesmo tamanho, eu vou contar aqui. Depois do botão, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, depois do botão, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou começar nesse aqui. Do mesmo jeito. Três correntinhas. No mesmo lugar, faço mais um ponto alto. E vou seguir fazendo pra cada ponto baixo, dois pontos altos. Onde tiver uma carreira de ponto baixo, faço dois pontos altos. Vou fazer as três carreiras. Uma carreira toda com aumento. Essa primeira carreira com aumento, dois pontos altos. Em cada ponto baixo. A segunda carreira vai ser um ponto alto e um ponto baixo. E a terceira carreira toda em ponto alto, sem nenhum aumento. Que é essa que ficou assim. Esse babado bonito que tá aqui. Então, quando eu terminar as três carreiras, eu volto pra fazer uma carreira com esse aqui só de picô. Finalizei aqui os dois babados. Fiz um lacinho, coloquei aqui. E agora, eu vou colocar o... Um picô da cor lilás. Fiz uma laçada na agulha. E vou começar aqui. Essa parte aqui, que tá solta, eu vou pregar aqui nesse... Nessa parte aqui. Esse aqui que sobrou a linha, eu já fiz isso. Então, eu vou pegar... Aqui dentro. Na terceira correntinha, faço um baixíssimo. Uma corrente. Dentro dessa terceira corrente, eu faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Pulo um ponto alto, no próximo, faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Pulo um, no próximo, um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Vou fazer até o final. Vou fazer dos dois lados e depois volto pra fazer... Mostrar como eu fiz o lacinho. E vai ficando assim. Preguei aqui. Essa parte aqui vai ficar aberta. Se não quiser que fique aberta, é só dar uns pontinhos com a linha normal. E desse outro lado, eu vou fazer o mesmo. Pego essa ponta de linha. Baixo ele aqui. Vejo onde mais ou menos dá. Venho aqui. Passo a linha por dentro. E dou um... Um nozinho. Depois eu arremato essa linha. Quando chegar aqui, faço o outro lado. E volto só pra fazer... O lacinho. Finalizei aqui os dois lados, a parte do picô e ficou assim. Na parte das costas, eu já fiz os arremates. Ficou essa parte aqui aberta. Quem quiser, dá um pontinho pra costurar. Aqui, ficou com três casinhas pra ajustar nas costas. E agora, eu vou fazer o lacinho. Faço um anel mágico com a lã lilás. Vou subir quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Duas laçadas. Dentro desse anel, eu vou fazer... Um... Dois... Três... Quatro pontos altos duplos. Uma, duas, três, quatro correntes. Faço um baixíssimo. Dentro do anel, novamente. Subo uma, duas, três, quatro correntes. Duas laçadas. Dentro do anel, faço... Quatro pontos altos duplos. E desço quatro correntes. Faço um baixíssimo. Puxo a laçada. E pra finalizar, pego as duas pontas de linha e passo por dentro. Dentro dessa laçada, puxo até o final e corto. Como eu já fiz o meu, eu não vou cortar. Cortei um pedaço de linha um pouquinho maior, coloquei a agulha, costurei aqui. Dei um pontinho aqui em cima, um pontinho aqui e um pontinho aqui no meio. E ficou assim. Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.